O advogado-geral da União, Jorge Messias, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e falou que o governo irá cobrar os prejuízos causados pelos vândalos nos ataques de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Todos aqueles que concorreram para a invasão dos prédios públicos e de alguma maneira se associaram ao processo de depredação serão responsabilizados. E foi esse o entendimento que foi acolhido pelo juiz da 8ª Vara, Federal de Brasília, ao determinar o bloqueio dos bens dos primeiros 59 agentes. Nós iremos pedir o dano moral coletivo, porque os atos praticados também geraram um dano moral coletivo que será requerido oportunamente pela Advocacia Geral da União.